Educação, viu gente? Nós sabemos, nós sabemos que educação é muito importante, que o Brasil não se saiu bem na última edição do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O país ocupou o 63º lugar. Em busca de bons exemplos de países para a educação, identificamos que o Canadá, o Canadá é o único país das Américas que está entre os 10 no ranking mundial da educação. Fomos até uma escola bilingue, que fica aqui em Teresina, que é a Maple Bear, a única que utiliza a metodologia canadense. Nós vamos conferir. Apenas três anos em Teresina, a Maple Bear é a única escola bilingue que utiliza a metodologia canadense. O país ocupa o sétimo lugar no ranking mundial de educação, enquanto o Brasil está na 63ª posição. A maior diferença da Maple Bear para as outras escolas são duas coisas. É tanto a imersão total na língua, onde as crianças aprendem a segunda língua, que no caso é o inglês, elas aprendem de uma maneira lúdica, divertida, brincando. E a segunda coisa é a metodologia canadense, que só a nossa escola tem. Então, o Canadá, ele é reconhecido mundialmente pela sua educação, e nas avaliações como o PISA, por exemplo, ele sempre está entre os top 10. Os professores são treinados por profissionais canadenses. G, E, E, S. Ok, então vamos dizer G, G, G. Os professores ajudam o aluno com métodos de orientação sem a necessidade de usar a língua nativa. E assim, os estudantes vão se adaptando ao uso da língua no cotidiano. Eles vão dando oportunidades para que eles aprendam por si e recebam algumas lições da própria vida. Os professores da Maple Bear Teresina têm trabalhado duro e a resposta dos estudantes tem sido muito boa, diz Tiana Inersson. Queremos enfatizar que nossas crianças, elas são letradas nas duas línguas. E essa forma de aprender e de vivenciar tudo o que acontece no seu dia a dia de forma lúdica é o diferencial aqui na nossa Maple Bear. As nossas crianças, elas aprendem inglês, mas em atividades normais do dia a dia. Então, elas estão brincando e, ao mesmo tempo, as professoras estão falando inglês com elas. Elas estão fazendo as atividades em inglês e todo o conteúdo é apresentado em inglês. Então, as crianças, elas aprendem o mesmo conteúdo que as outras crianças de qualquer escola estudam, mas em inglês. E, naturalmente, elas aprendem as duas coisas, o conteúdo e o inglês. Música Música